Dados sobre as vendas e locações no estado são os destaques do Cresce em Forma da Semana. Estamos no ar! Após subirem em fevereiro, vendas estaduais têm queda de 3,25%. Os três primeiros meses de 2024 não foram muito animadores para o mercado imobiliário de vendas de imóveis usados do estado de São Paulo. Janeiro começou com uma queda de 7,11% em relação a dezembro de 2023, mas em fevereiro houve um aumento de 18,11%. No entanto, em março, as vendas caíram novamente, desta vez em 3,25%, resultando em um acumulado positivo de apenas 7,75% para o trimestre. A queda em março foi influenciada principalmente pelos resultados negativos na capital e em algumas cidades da Grande São Paulo, onde as vendas diminuíram cerca de 10%. Por outro lado, o interior e o litoral apresentaram crescimento nas transações, com aumentos de 4,03% e 7,22%, respectivamente, entre fevereiro e março. No que diz respeito às locações, houve um cenário mais positivo em todo o estado. Janeiro viu um aumento de 14,37%, seguido por uma queda em fevereiro, que foi compensada por um aumento significativo em março. O acumulado trimestral para as locações foi de 24,94%, com todas as quatro regiões do estado registrando aumento nas locações em março em comparação com fevereiro. 12,30% na capital, 26,01% no interior, 3,91% no litoral e 10,59% na Grande São Paulo. Na Quarta Nobre, palestrante fala sobre opinião de mercado. Na corretagem, é essencial aprimorar habilidades e agregar valor aos serviços para ter sucesso profissional. E na visão do corretor de imóveis e palestrante da última Quarta Nobre, Paulo Roberto de Oliveira, o segredo também é explorar a opinião de mercado, que é o primeiro passo do processo de captação imobiliária. De acordo com sua apresentação, o objetivo não é apenas oferecer análises detalhadas sobre as tendências do mercado, mas também evidenciar sua experiência diante dos clientes. Segundo Paulo, essas atitudes são fundamentais para que o profissional se destaque em um mercado tão competitivo quanto o imobiliário. A palestra completa está disponível no acervo da TV Cresce. Veja o convênio do Cresce com um ponto frio. Aos inscritos, funcionários e dependentes, há desconto de até 5% em todo o site da parceria e até 25% em seleção de produtos mais promoções pontuais mensais. Confira mais informações no site Lembramos que os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho. Verifique no site a vigência do convênio. Fique sabendo de todas as novidades do Conselho através das nossas redes sociais. Participe! O Cresce Informa fica por aqui. Até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho